Prazer! Voltamos a falar de ninguém mais, ninguém menos do que o Tik Tok A gente sabe que o Tik Tok é uma surra de conteúdo infinita Que a gente quer falar de coisa boa, tem Quer falar de coisa ruim, tem Quer vergonhoso, tem Então, vamos falar dos maiores close e errados do Tik Tok Eu não sei se esse vídeo é pra passar raiva Se ele é pra debochar Se ele é pra rir da cara de gente burra Mas a gente vai descobrir até o final dele, tá? Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo Tem de tudo pouco assim Eu acho que você vai perder tanto a mim Igual o último que tem É porque hoje eu tô numa vibe mais soft, mais clean Uma coisa mais lindinha E linda É porque assim, a gente agora tô passando pano pra todo mundo O sol não tá em Libra, né? Tá chegando em Libra Então eu tô, vou ficar uma vibe mais paz e amor Não põe a mão não, senão você pode se jogar É bonito Entendeu? Eu sou doente e eu não gosto Não põe a mão, pelo amor de Deus Tô te pedindo, pelo amor de Deus Entendeu? Não põe a mão que você me contraiu e eu te jogo a televisão na cara Eu não bato bem na cabeça Levemente problemático Talvez um primo de um amigo meu pensou em fazer um vídeo assim Mas ele não fez, tá? Eu falei, amigo, não faz Ele não fez Cara, não Gente... Sua família tá ficando ficando em fazer um vídeo assim Não, mas só um boro, só uma piadinha, entendeu? Estou indo ali Ser adulto, né? Porque ser adulto é fazer o que tem que ser feito Eu não sou mais uma criança mimada Galera, eu tentei Escolhi esperar Ai, gente... Tomara que ela more em São Paulo pra ir pra última da fila Porque em São Paulo tá assim, né? Se você escolhe, vai pra última da fila E o Brasil inteiro tinha que estar assim É, eu pensei que era em todos os lugares Não, só em São Paulo Ai, eu vi isso Não, 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 não Gente, não Pior que eu ia falar que deve ser meme Mas eles são muito parecidos, né? Eu acho que não é não Você Tipo assim, gente O irmão, pai, mãe Eu acho meio exótico, sabe? Ontem eu postei no meu Instagram Falando confissões Confessa alguma coisa aí e tal Eu vi umas três pessoas falando tipo assim Ah, sei que é lá meu pai Sei que é lá minha mãe Eu fiquei tipo... Eu nem reagi pra não Eu achei... Eu acho que é too much Eu também, não Desculpa Você que é evoluído Mas na minha cabeça é too much Não, acho que é Não... Eu acho que não tem nem essa Irmã, velho Tipo assim, pra mim É assim Primos, vão um primo distante ainda Porque assim Vão um primo próximo Crescer com você Não Tem que ser uma coisa distante Ai, credo, gente Não, não Desculpa Será que tem alguma lei Alguma coisa assim aqui? Então, eu acho que é proibido Casar essas coisas, né? É proibido? Mas não sei Não sei Gente As pessoas, elas têm uma mania De comentar sobre o corpo das outras Desnecessariamente Você fala O que que isso agregou pra sua vida? Isso mudou alguma coisa na sua vida? A pessoa não mostra a cara, né? É Você acha? Você acha? Ela fica assim Mas ela mesmo se esconde Porque a bonita não tem coragem De botar a cara É Ainda jogou a culpa na Charlie Aí botou o arroba Charlie Da Vogue Gente, Charlie Não sei se ela é Godfog Enfim Não sei Não sei Não, eu adoro as pescagem Não tem nada a ver Tipo, o hashtag Charlie D'Amelio Charlie tá na puta que pariu Nem sabe que você existe Você postando dela Mas enfim Ai, gente Aquela questão de O bonito é ensinado O que você acha bonito É ensinado socialmente, caralho Então aprende O TikTok, ele dá uma filada, né? Nesse Como assim? Tipo, de padrão estético Ah, mas todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais Hoje muita gente bem Mas, mano, isso não é Assim As redes sociais, elas basicamente reproduzem O que a sociedade é É igual aquela coisa do funk Um monte de gente fala Ai, funk é machista Funk isso, funk aquilo Beleza, mano Mas a arte só reproduz a sociedade Muda a sociedade Que aí essas artes As redes sociais e tudo mais Vão ser mudadas, sabe? Mirou na comédia E assim Mas as outras mulheres não tem? Tipo, assim Deu a entender Porque ela tá falando português Então é tipo Coisa que as brasileiras São melhores que as Que as britânicas São arrogantes Ok Isso eu entendo Não beijar de língua Ok, isso eu entendo A gente botaram a doença Doenças sexualmente transmissíveis Foi babaca Foi, foi Foi desnecessário Tipo, não sabe dançar Ok É Ele quis dar uma cara Sendo no brasileiro É Não, assim Eu acho que, por exemplo Ah, não beija de língua Não sabe dançar Ok É costume É cultural Sei lá Ele não beija de língua Não é? Amiga Quase em nenhum lugar do mundo Oxe, eu não sabia disso Nossa, todo mundo que fala Que vai pros Estados Unidos Que beijar americano É horrível Que eles não colocam a língua É cultural Eu pensei que era só Tipo, na televisão Não, não beija não Não beija não Eles acham estranho Que a gente beija Tipo, eu já vi várias pessoas No TikTok que moram lá Que falam que quando vai colocar a língua Eles meio que se assustam Assim, que eles acham nojento E tal Mas é cultural E tem um monte de coisa Assim, de chegar Nossa, chegar É que brasileiro É fogo, né Bandeira A gente já chega Com as pernas abertas Botando o c... Na cara da pessoa Assim, no meio da balada Eles não Eles são mais Na deles Então, mas o cara Militou errado É, militou errado Ele só podia ter ficado quieto Ele deu a chance de ficar quieto Finalmente, mataram o Lázaro Vou sentir saudades Eu torcia para o Lázaro Meu Deus, eu também Tipo, é triste que algumas pessoas morreram Mas tipo, tava legal ver os caras Atrás do Lázaro E eu torcia para os policiais Não acharem eles Gente, então Essa é a humanidade Para quem não conhece Ela está perdida O povo se sente muito tranquilo, né No TikTok Vou falar as coisas É porque eu acho que as pessoas Elas não... É, sei lá Eu acho que sabe o que é um negócio Eu acho que a gente já viu Tanta notícia ruim Que as pessoas começaram a achar Que é um filme Elas ligam o jornal Elas não pensam o que está acontecendo É um filme Tipo, ai que legal Tá, mas vocês já pararam Para pensar que não daria certo Um golpe de Estado Hoje em dia Que nem a ditadura militar Porque tipo assim Vou dizer Se tivesse uma ditadura militar Hoje em dia no Brasil Ia dar muita bosta Por quê? Porque os jovens de hoje em dia Não são que nem os jovens de antigamente A gente não tem medo de morrer Ai, ai Um bando de jovens Criando leite com pera Ai, gente Tá doido Ai, ai, mano Adolescente é foda É foda, né Que foda, véi Ai, gente Eu morro de medo De vez em quando Eu fico vendo aquelas coisas Coisas históricas Assim, eu fico assim Ai, mano Graças a Deus Alguém foi lá E deu a cara, né Para morrer Porque eu ficaria Abrindo debaixo das pernas Eu acho que isso é muito de personalidade Tem pessoas que Eu uso minha voz e tudo mais Mas eu sei que Tipo assim Se um dia eu Sei lá Não sei Eu nem iria para uma guerra Eu ia morrer Você sabe o que fazer? Nossa Não, mas os adolescentes de hoje em dia Não tem medo de morrer Graças a Deus Então manda os tiktokers Se acontecer uma guerra Chama os tiktokers Manda falar Eu sou youtuber Lembra disso Eu sou tiktokers Oi gente Eu nem ia falar sobre isso aqui Porque já tem tantas pessoas Respondendo nos comentários Só que as pessoas Ainda estão batendo na tecla Bom É sobre o direito de trabalho Das mulheres Bom De acordo com muitas feministas aqui Foi o feminismo Que me proporcionou Esse direito E não Não foi o feminismo Foi a revolução industrial Porque os homens Estavam na guerra Então as mulheres Precisavam Trabalhar no lugar deles Inclusive Muitas mulheres Foram contra E não queriam ir Porque elas sabiam Que era um privilégio Você ficar em casa E cuidar dos filhos Não que seja algo Menos trabalhoso Mas elas sabiam Que era um privilégio E disso também A gente pode tirar A questão das calças Que tem muita gente falando Gente As mulheres passaram A usar mais calças A partir também Da revolução industrial Quando elas tiveram Que trabalhar fora E precisavam De um investimento Adequado para o trabalho Tá Eu entendi A linha de raciocínio Dela Que ela quis falar Da revolução industrial E de fato Isso aconteceu Mas O movimento feminista Não nasceu ontem O movimento feminista Enfim Eu sou própria feminista Eu não deveria estar falando disso Mas enfim Só para Bater no assunto O feminismo existe Desde antes disso O feminismo São várias outras questões Não apenas o trabalho Em si Tem várias questões De igualdade E tudo mais Por mais Beleza As mulheres começaram A trabalhar nas fábricas Mas você acha de fato Que as mulheres recebiam As mesmas coisas Que os homens Você acha Você acha que tinha As mesmas qualidades Ou os mesmos benefícios Obviamente não Então assim É uma questão de muito esforço E por mais que muita coisa Foi conquistada Sim Mas isso foi por lutas feministas Então o que aconteceu É desde lá de trás Então o movimento feminista Não nasceu ontem Nasceu muito ontem Você nasceu Inclusive Então é uma luta Lá de trás E eu sei que várias coisas Foram acontecendo Eu sei que muita gente Vira e fala Ai não Mas foi um homem Lá de cima Que blá 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 Gente Eu sei Mas isso não diminui Toda a luta Tá ligado Porque querendo ou não Você acha mesmo Que um homem privilegiado É falar Ai estou com vontade Acordei Estou afim de ajudar A humanidade O homem é cuzão O homem que eu quero dizer É o ser humano O ser humano É aquele velho ditado O homem é o lobo Do próprio homem Sabe Então ninguém é bonzinho Por si só Sempre tem uma motivação Por trás Então não é muito bem Assim que funciona Esse canal é cultura É sobre É sobre isso É porque eu não estou No meu local de falar Para falar sobre isso Mas velho Hoje em dia O que mais me irrita Mais me irrita É ver discurso anti-feminista No TikTok Mano Porque tipo assim Por exemplo Eu sei que tem gente Muita gente que é Por exemplo Homofóbica Que usa religião E tudo mais Só que o feminismo Não faz sentido Tipo não faz sentido Sabe Tipo não faz sentido E aí basicamente A pessoa que ela vir Fala Ai não preciso de mais direitos Beleza Mas pra você chegar até aqui Você precisou do feminismo Sabe Então é aí É foda Sabe É foda E o feminismo ajuda todo mundo Não são mulheres não Ajuda homens também Essa questão de quebrar o machismo Quebrar o patriarcado Quebrar essas questões De a masculinidade Como ela precisa ser viril E tal Então tudo isso O feminismo ajuda Sabe Então é uma questão Muito mais ampla Tá ligado Se os homens Soubessem de verdade Tipo Como seria o mundo Né Se o machismo Até eles é um querer Mano sim E assim Digo mais Aqueles Os homens sofrem pra caralho Com o machismo Pra caralho Inclusive Os homens deles Não vão contra o machismo Porque ir contra o machismo Já iam fazer ele virar viadinho Que daí Isso já é um machismo Sabe Então é um loop É muito louco isso Porque as vezes eu paro pra pensar Eu sei que muitas vezes A gente fica Ai coitado do homem Beleza Mas mano Fala por mim assim Que cresci como menino hétero Você sofre muitas pressões De vários lados Claro que são pressões diferentes Mas eu sofro muitas pressões E que com certeza As pessoas seriam muito melhores Se elas não sofressem essas pressões Inclusive homens são babacas Por essas pressões Que ensinam a pegar todo mundo A trair mesmo A dar cantada de mulé E puxar a mulé no braço Tudo isso é um machismo Sabe Então se tem um cara aí Puxando o seu braço na balada Isso é machismo Porque ele aprendeu aquilo Sim 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 Mano Neto Homem morre cedo Por quê? Porque o homem é tudo doido da cabeça Mas é doido da cabeça Porque é ensinado Desde sempre que o homem é corajoso Que o homem vai lá E pega o carro E bota no 200km por hora Porque ele é macho de verdade Então tem muitas coisas Que o machismo envolve E tudo isso Feminismo ajuda a quebrar também Porque o feminismo não é Mulheres no topo É igualdade de fato Então ajuda os dois lados ali E eu sempre gosto de falar sobre isso Porque enfim Sou homem E eu vejo muitas vezes A gente meio que trata essas questões Por exemplo Que os homens sofrem de uma maneira Muito pejorativa Gente eu não quero falar Que homens sofrem mais Longe disso Mas só falar que existem muitas coisas Que precisam ser mudadas E que a gente mudasse Por exemplo Se as pessoas de hoje Educassem seus filhos homens Com a cabeça diferente Menos machistas Com certeza o mundo Seria muito melhor Sabe E essa é 90% Sim velho Porque tipo assim Se a mulher sofre Por sei lá Assédio É porque o machismo Afetou o homem lá atrás Que ensinou o homem A que ele tinha que agir daquele jeito Então vira um ciclo Sabe Infinito Então Enfim Acho que temos que falar sobre isso também Novamente frisando Não tô lutando Quem sofre mais com quem São sofrimentos diferentes Mas os dois são válidos Beleza? Os últimos vídeos que estaram no canal Estão aqui do lado Eu achei que eu não ia militar No vídeo de hoje Mas Gente É assim No 45 de segundo tempo Pra Tama militância nessa cara Mas enfim Deixa o like aí no canal Os últimos vídeos que estaram aqui do lado Beijo, beijo Fui